Olá, Wizzes. Hoje, vamos conhecer um pouco sobre o planejamento estratégico da Wizz para os próximos anos. Na Wizz, uma etapa importante para concretizar em realidade nossa visão de sermos a maior e melhor gestora de canais de distribuição de produtos financeiros e seguros do país, é o planejamento estratégico. Tudo na Wizz tem método. E o planejamento estratégico começa com as Inceptions estratégicas, que são feitas por cada uma das unidades de negócios e das unidades corporativas da Wizz. A Inception estratégica é uma construção feita entre o time de gestão e desenvolvimento do negócio e cada unidade de negócio. E ela é muito importante para garantir que, antes do início do ano, e não apenas tendo uma visão anual, mas um horizonte de três anos, cada unidade de negócio tem a definição de qual o caminho que vai ser perseguido, quais são os resultados que deverão ser entregues, enfim, qual é o direcionamento estratégico daquela unidade. A gente termina o ano com o reconhecimento de todos os parceiros, com o reconhecimento dos nossos acionistas e com o reconhecimento do nosso time, que é o mais importante. A gente termina o ano com resultados surpreendentes. Muito obrigado a cada um de vocês. E não é o obrigado do Everton, eu acho que é o obrigado do legado que a gente está construindo. O IS significa necessariamente disciplina, planejamento e engajamento. Então, nós vamos continuar planejando muito, nós vamos continuar tendo muita disciplina no acompanhamento e a gente vai continuar demandando muito engajamento de vocês. Resiliência, disciplina, foco, persistência e resultado são as nossas atitudes. E na UIS nós temos atitudes. Comprometa-se com os objetivos e desafios da sua unidade e tenha certeza que com as atitudes certas, com muita resiliência, garra e vontade, nós chegaremos lá. O futuro da UIS a gente constrói agora. O futuro da UIS a gente constrói agora.